Música Música Meu nome é Sarah Niquitim Tenho 26 anos Música Sou campeã do tiro com arco Música Represento a Sociedade Esportiva Palmeiras Música 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 Eu estava procurando algum esporte que fosse diferente para fazer E quando eu vi o tiro com arco numa reportagem, numa revista E aí tinha lá o endereço de uma escola E eu fui até lá para fazer uma aula experimental, né, para conhecer e eu acabei gostando Não, então, porque essa revista era uma série sobre o Senhor dos Anéis Porque foi bem na época dos filmes e tal Então era toda voltada para esse universo do Senhor dos Anéis E essa reportagem sobre tiro com arco, na verdade, era uma reportagem sobre os elfos Então estava relacionando os elfos com os elfos de verdade, alguma coisa assim Então foi aí que eu descobri Eu li, eu li todos Na época eu li todos os livros do Tolkien Li Senhor dos Anéis, li O Hobbit, li o Silmarillion, todos os que lançaram Eu acho que foi um ponto crucial, sim Porque eu não penso, não sei de que outra forma eu entraria em contato com o tiro com arco Talvez se tivesse passado essa oportunidade tivesse surgido outra Mas eu acho que foi um ponto crucial mesmo Acho que eu comecei nova, até, e acho que foi importante para o meu desenvolvimento No início, não era a minha intenção fazer parte, buscar seleção, nada assim Eu só queria fazer como hobby mesmo Mas aí quem insistiu foi o meu técnico na época Ele falou, ah, acho que você leva jeito, seria legal se você fizesse uma competição e tal E aí eu comecei a fazer E quando eu comecei a atirar outdoor, né, 70 metros Na época era o round de fita, na verdade, que eram quatro distâncias Aí eu comecei a me destacar um pouco, né E aí eu acabei sendo chamada para treinar com a seleção Ah, eu acho que o que mudou mesmo foi essa Agora a minha vida é o tiro com arco, né Porque eu vivo isso, eu me dedico para o treino o dia inteiro, né Eu faço muito mais viagens para as competições Eu acho que tem um pouco de talento Mas o talento sem o treino não se desenvolve, né Então acho que o que faz a diferença é o treino diário mesmo, a dedicação Eu acho que é todo um trabalho sendo desenvolvido passo a passo, né Para a gente poder fazer a melhor performance possível em 2016 Então é muito legal ver como tudo isso foi evoluindo Como cada atleta foi se desenvolvendo ao longo desse tempo, né E agora a gente está aí na reta final Então ainda tem quatro seletivas para os Jogos Olímpicos Os atletas que estão na seleção A agora São oito atletas e eu estou na seleção A também Já tem a vaga garantida nessas seletivas Então vão acontecer em abril Não, em março, abril e maio E daí que vai sair a equipe principal para os Jogos Ah, eu acho que é uma oportunidade muito especial para um atleta Poder representar o esporte dentro do próprio país E eu acho que isso não deve ser encarado como um peso Mas sim como uma oportunidade muito especial Uma ocasião de comemoração mesmo de tudo aquilo que a gente trabalhou Durante todos esses anos O Palmeiras é um clube especial, né Eu também tenho... De vez em quando eu recebo apoio da torcida também do Palmeiras Isso é muito legal, né Então sempre tem as pessoas acompanhando Então eu penso, né Seria legal trazer uma história a mais Para todas as pessoas que acompanham, né O Palmeiras é um clube especial, né Vem pra Fã Nossa história de sucesso é a sua Inscrições abertas